Vamos nas palmas, palmas acima da cabeça Minha linda flor, tá frio na minha cidade A bem da verdade está frio demais Ao sul do meu coração, quero tempo bom Só você me traz Ao sul do meu coração, quero tempo bom Só você me traz Larga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Larga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Castelhana, se você me ama Me ama Me ama Me diz Castelhana, se você me ama Me ama Me ama A gente pode ser feliz Vocês cantando agora Vamos ver Eu hoje me vou pra fronteira Pois queira ou não queira Vou ver meu amor Mais forte Esperei toda a semana Pra ver a Castelhana, minha linda flor Tá frio na minha cidade A bem da verdade está frio demais Ao sul do meu coração Quero tempo bom Só você me traz Ao sul do meu coração Quero tempo bom Só você me traz Larga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Larga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Vamos encarar o perigo Castelhana, se você me ama Me ama Me ama Me ama Me diz Castelhana, se você me ama Me ama Me ama A gente pode ser feliz A gente pode ser feliz A gente pode ser feliz Quer que eu faça A gente pode ser feliz Legenda Adriana Zanotto